Do ponto de vista de quem promoveu, mais uma vez o campeonato carioca foi impecável. Não existe jeitinho, não existe arrumação e que as regras são cumpridas fielmente. Para dois árbitros que já estiveram em campo pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, não há o que comemorar. Todos os árbitros sabem que tem esquema. Os dois só aceitaram dar entrevista sem ser identificados. Por meio da Federação Carioca de Futebol, ambos chegaram ao quadro de árbitros da CBF. Eles não têm dúvida do que pesou mais na hora da escolha, da promoção. Cheguei à CBF por pertencer ao esquema, porque quem não fizer o esquema deles não entra na CBF. Segundo as denúncias daqui, do prédio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, vinham as ordens para que os árbitros interferissem nos resultados das partidas. Os beneficiados seriam aqueles clubes que mantêm boa relação, que têm dirigentes influentes na entidade. Este árbitro revela que participou diretamente da manipulação de pelo menos sete jogos do campeonato carioca, entre 2006 e 2010. Se tiver um pênalti duvidoso, ele marca para um time. Uma falta duvidosa, duas. Na entrada da área ele marca, pode ter um cruzamento, um chute para um gol. Os assistentes naquela jogada de X, a entrada e saída de atacante de defesa, sabe, ele solta para o time que tem que ganhar e trava para o time que tem que perder. O outro denunciante conta que foi orientado em mais de 15 jogos. Eles me chamavam lá, na comissão de arbitragem, ou então o próprio Messias, quando eu tinha contato com ele, ele me chamava na casa dele e falava que aquele jogo tinha que dar a equipe tal, porque era para ajudar fulano de tal, ou então a zona de rebaixamento. Messias é Messias José Pereira, observador dos árbitros. Homem de confiança de Jorge Rabelo, presidente da comissão de arbitragem do Rio de Janeiro. Eu trabalhei em vários jogos e só recebi elogios dos próprios clubes, que disseram todos eles que eu nunca tinha visto nada igual. Eu acho que essa é a melhor resposta sobre a arbitragem. O árbitro hoje não tem voz, ele não obedece às ordens, né? O árbitro não trabalha nas escalas da federação. A armação teria se espalhado pelas três divisões. Na A, na B e na C. Propriamente na segunda divisão, que é onde há o acesso. Mas a primeira também existe. Mais na zona de rebaixamento. Classificação também dos grandes, que geralmente eles querem que os grandes classifiquem, para poder dar renda. E quando isso não acontece, o sistema fica abalado. Em 2011, mesmo antes de o campeonato começar, já havia um time condenado. Na Série B, para descer, o América, ele, por exemplo, pega um time de igual poder, botava um A para dar um favorecimento com o adversário. Mas pega o Flamengo, não precisa de esquema. Vai perder. Coincidência ou não, o América foi um dos rebaixados para a segunda divisão este ano. A outra equipe que caiu foi a Cabo Friense. Na Série B, segundo o árbitro, o acesso de pelo menos uma equipe era certo. Sem dúvida nenhuma, era o Fribo Gense, porque ele desceu em 2010 de maneira ilícita.